No vídeo de hoje eu vim te trazer um aplicativo que você pode ganhar dinheiro todo dia e retirar pelo Pix hoje mesmo Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo passo a passo Fala pessoal, beleza? Aqui tem vocês, aqui é o Paulo, galera E bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aí um aplicativo sensacional Onde você pode baixar na Google Play mesmo ou na App Store Então se você já tiver iPhone ou Android, tanto faz, pode estar fazendo Ele só não funciona no computador Claro, pelo navegador, caso você quiser baixar um emulador, esse tipo de coisa, vai funcionar também O único problema é que se você for usar pelo website, pelo site, né? O site não tem site, então é só o aplicativo deles de celular Então é muito fácil de você baixar, pode baixar a qualquer momento Antes de eu começar o vídeo, rapaziada, eu só quero apresentar pra vocês o meu nome é Paulo Rapaziada, aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia sim, dia não Tem vídeo novo 11 horas da manhã Então se você gosta desse tipo de vídeo, onde você pode aprender como ganhar dinheiro com a internet Se inscreve aqui, que eu garanto que você não vai se arrepender de ver esse conteúdo maravilhoso Todo dia sim, dia não Então pessoal, como funciona esse aplicativo? O aplicativo do vídeo de hoje pra vocês ali é o Opinion Tá bom? O Opinion ele funciona da seguinte forma É Opinion, é Opinion pra dar uma bagunçada aí O Opinion ele funciona da seguinte forma Você vai responder perguntas, questionários que eles vão te fazer Aí ou algumas vezes por dia, ou depende Ou alguma vez por semana, ou algumas perguntas por dia E você vai receber por isso E o melhor de tudo O saque que você vai fazer desse aplicativo é feito pelo Pix Então é muito fácil de você retirar e de você receber essa quantia Você recebe no mesmo dia ali Se for dia útil, claro, se for final de semana você tem que esperar o dia útil pra você poder receber E é muito simples de você receber esse dinheiro Como funciona o aplicativo? O link pra download do aplicativo tá aqui na descrição do vídeo Então passa aí e já faz o download dele E o cadastro dele é uma coisa muito simples Pra você se cadastrar no Opinion você vai precisar de uma coisa muito simples Ele vai te perguntar o seu nome Vai pedir duas senhas A senha e a verificação de senha Pra você escrever as duas senhas iguais E só, tá bom? O resto ali ele vai pedir pra você confirmar se você não roubou Criou a conta perfeito, tá bom? Um e-mail, senha e é isso Só você precisa criar uma conta Perfeito Criou a conta aqui Vai vir nessa tela que eu tô aqui agora Eu criei minha conta agora também Junto com vocês aqui Vou mostrar pra vocês o passo a passo Pra você poder fazer tudo E é o seguinte O vídeo de hoje não é patrocinado Tudo que eu falar aqui É da minha vontade, tá bom? É tudo sério Não é nada por dinheiro Nem nada disso Pode ver aqui Que tá meu cadastro Olha, Paulo e Giovanni 91 Tá tudo no meu e-mail e tudo mais Aqui não tenho nenhuma conquista Não fiz nada ainda Aqui tem meu histórico Não ganhei, não respondi questionário Não respondi nada E aqui tem as missões É onde você vai ganhar dinheiro Pode ver que eu tenho duas missões Mas apenas uma ali vai me dar dinheiro A outra ali é pra me completar meu cadastro Então não preciso terminar Porque não vai me dar nada Não vai dar zero reais Agora ali tem uma missão Que eu cheguei agora Que ela vai durar um dia e cinco horas ali Então eu posso vir aqui fazer Pode ver ali aparece o valor Que ela vai me dar Que ela vai me dar 15 centavos Mas esse é um valor muito baixo Claro, é um valor extremamente baixo Não compensa Mas ele vai conversar pra você aqui de forma É meio confuso Mas vocês vão entender Iniciar agora E ele vai te levar aqui Pro site Deixa eu permitir Todos os itens aqui E iniciar o questionário E você pode estar respondendo Tudo aqui agora Eu vou saltar tudo aqui Vou confirmar E responder aqui Junto com vocês Não precisa de ler Não precisa de fazer nada Como que não tem várias Não tem opções Deixa eu voltar aqui Clica na foto do Minions Aqui Você vai passando aqui Pode entender Entendido Tudo certinho Vai passando Tá bom Espero Vai pro próximo 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 Vai Confirma Vai pro próximo Vai pro próximo Se não pedir pra confirmar Você passa também Vai pro próximo Só pra acabar aqui E você vai começar aí Com seus 15 centavos Tá bom Então enviar agora Tudo bem Espero terminar aqui Obrigado E tudo mais Um antinho Completei o questionário Completei as perguntas E recebi ali Os meus 15 centavos Da pergunta E 100 pontos Óbvio que é muito pouco 15 centavos Não compensa nem um pouco Se for só por isso Mas é o seguinte Você vai ter várias perguntas diárias E é o seguinte Você precisa de ter A sua localização ativada Se você não tiver Com a localização ativada Ele não vai entregar Não vai entregar Perguntas pra você E não vai ter como Você receber por isso Então se você não ativar A sua localização Você não vai ter Perguntas novas Eu criei minha conta agora Tá bom Não faz nem 2 minutos Que eu criei a conta Já respondi o questionário E pode ver que ó Localizadas Não há Desculpe Mas não há missões Por perto aqui ó Desculpe Não há missões No momento Não encontramos Nenhuma missão Localizada Próxima a você Desculpe Mas não há missões Então não tem missões Aqui agora Nessa questão Uma dica que eu dou pra vocês Existe VPN Esse tipo de coisa Onde você pode ir pra locais Se você mora Se você mora numa área Se você mora numa área Muito deserta Existe VPN Esse tipo de coisa Que você pode mudar De localização E ir pra um lugar Mais movimentado Como uma metrópole Esse tipo de coisa Ou você pode ir pra São Paulo Pra Nova York Onde você quiser Um lugar onde tenha Mais gente Concentração de pessoas Onde vai ter bem mais pesquisas Pode ter pesquisas Até de 2 reais De uma vez Então é muito fácil De você encontrar pesquisas Claro que vai depender Do lugar onde você está E tudo mais Onde eu estou aqui No momento Não tem nenhuma Então você tem que deixar A sua localização ativada Também pra aparecer A pergunta Se você não deixar ativada Não vai aparecer nada Pra você Você não vai ganhar nada Com isso Aqui tem o saque Como funciona a questão De saque no aplicativo O mínimo de saque Aqui pode ver ali Que o mínimo de saque É de 25 reais Então se você juntar aqui Todo dia Fazer missões e tudo mais Você consegue tirar 25 reais Aí em uma semana Por aí Você já consegue fazer Um saquezinho de 25 E é o seguinte Como esse aplicativo É um aplicativo muito simples Você não precisa Se desempenhar no máximo Dele Porque não tem como Porque tem o limite De perguntas por dia Então não vai ter como Você ficar focado nele Esse é um aplicativo Que eu acho Que eu recomendo Que você deixe baixado No seu celular E todo dia você entre nele Pra ver se tem missões novas Pra você cumprir Funciona mesmo como O Google Options Também que tem essa Mesma função É bom que você misture Outros aplicativos Desse estilo De responder perguntas Porque aí Se achar uma pergunta em nenhum Vai achar a pergunta em todos E você já vai ganhar Em todos esses aplicativos De uma vez Que na minha Para o meu ver Compensa muito Porque É como se você tivesse É como se fosse uma poupança Todo dia você ganha Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Aí você vai lá E retira Numa hora Como que o gasto O gasto de tempo Que você vai ter Vai ser quase nada Vai ser um minuto Do seu dia Que você vai responder Uma pergunta É muito simples De você ganhar Então rapaziada É isso O link para dar Loja do aplicativo Tá aí na descrição Do vídeo Então Fiquem com Deus Deixem o dia Aqui nos comentários O que você achar Sobre mais conteúdo Tudo e tudo mais Eu vou deixar uma caixa de perguntas Aqui no próprio YouTube Sobre aplicativos Que vocês querem que eu traga Aplicativos que ganham cadastro Aplicativos onde você indica e ganha Ou aplicativos que você pode trabalhar Como foi no caso do último vídeo O último vídeo Tá aqui no card É um vídeo muito bom Que eu recomendo que todos vocês assistam Vou deixar aqui nos cards finais Também ele passando aí Para você poder assistir Então é isso rapaziada Fiquem com Deus E até amanhã